E aí, como você está? Em nossa última aula, paramos para entender os princípios essenciais de Dale Carnegie sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Nessa aula, seremos mais práticos, aprendendo os seis modos de criar uma impressão duradoura. Mãos à obra! O primeiro conselho de Carnegie para criar impressões duradouras está ligado a um instinto, o de sobrevivência. Quando queremos algo, a primeira coisa que focamos é em nosso interesse próprio. Somos assim naturalmente, pois este é um mecanismo de autopreservação. O problema é que é um comportamento egoísta, e isso traz mais dificuldades que soluções. A recomendação de Carnegie é usar essa tendência natural para fazer diferente. Se somos todos naturalmente autocentrados, o mais eficaz é reconhecer isso, começando com o foco no interesse do outro. Se você genuinamente se interessar pelos assuntos alheios, vai descobrir que pode atingir seus próprios interesses ajudando o próximo. O resultado dessa relação é uma verdadeira colaboração, pois ambos enxergam uma meta mútua a ser atingida. Vale ainda uma ressalva sobre essa abordagem. Ao focar no interesse do outro, estamos praticando a reciprocidade. Ou seja, não estamos colocando uma condição para ajudar alguém, e sim confiando num sentimento de comunidade. O contrário disso seria uma permuta, onde há uma promessa explícita de uma contrapartida. Qual o poder de um sorriso? Sua força está na forma como nos comunicamos. Na parte verbal de nossa linguagem, um bom comunicador deve saber escolher muito bem as palavras certas para passar uma mensagem clara. Mas há uma parte da informação que é entregue de maneira não verbal. É aqui que entra o sorriso. Quando falamos, o próprio tom de voz utilizado ou entonações para dar ênfase em alguma palavra fazem parte de nossa comunicação. Expandindo um pouco a visão, a linguagem corporal também transmite uma mensagem ao interlocutor. Mas todos esses recursos são utilizados para situações presenciais. Como podemos sorrir no ambiente digital? Escolher as palavras certas se torna ainda mais essencial nesse cenário, pois cada uma delas constrói a intenção da mensagem. Entretanto, apenas palavras não são suficientes para transmitir as emoções visíveis na comunicação presencial. Com a popularização das mensagens de texto, houve uma revolução de simbologias para ajudar a transmitir emoções. Tudo começou com os emoticons, que eram simples sequências de pontuação. Eles evoluíram para os emojis, ganhando cores e uma maior diversidade. Depois vieram os memes e gifs. Todos têm como objetivo transmitir sentimentos, facilitando a interpretação da mensagem. O próximo conselho de Carnegie é tão simples quanto poderoso. Ele fala sobre o efeito que os nomes têm sobre nós. Todos gostamos de ser lembrados, mas quantas vezes fazemos isso com as pessoas? Se você lembrar dos nomes dos outros, pode apostar que eles vão lembrar de você. Esse conselho é prático e direto, pois sempre que se referir a alguém pelo nome, essa atitude soa como um sutil elogio. É como se você dissesse, Eu lembro de você. Você é importante para mim. Fazendo isso, você leva o relacionamento a outro nível. No primeiro contato, podemos escolher a velocidade e ir direto ao ponto, mantendo essa interação mais distante. Ou podemos escolher um contato mais próximo ao perguntar e lembrar do nome da pessoa com quem estamos conversando. Duas perguntas são importantes para usar essa dica da melhor maneira. Como eu quero me apresentar? Essa questão é especialmente relevante quando se quer reduzir um título para estreitar uma relação. Como, por exemplo, um doutor Paulo que dispensa o seu título para ser só Paulo. Como essa pessoa gosta de ser chamada? Da mesma forma, fique atento para não dar apelidos a quem não gosta dessa abordagem. A arte de escutar significa estar presente quando se interage com alguém. É também chamada de escuta empática, um foco sincero nas necessidades do outro sem pré-julgamentos. Dizem que uma das características mais marcantes de Sigmund Freud era exatamente essa, ouvir as pessoas com uma atenção concentrada. Essa é uma ação simples, mas eficaz, como sorrir para iniciar uma conversa. Mas ao invés de atuar nas primeiras impressões, ela tem um foco no desenvolvimento de conexões duradouras entre os indivíduos. Escutar o outro é dar valor a essa pessoa. Independentemente se estamos falando da comunicação entre marcas e o mercado ou da relação das pessoas umas com as outras, essa é uma habilidade que está se perdendo com o uso das mídias digitais. O livro afirma que apesar de usarmos essas plataformas para campanhas publicitárias, este já é um pensamento ultrapassado. A verdadeira vantagem da rede é abrir um canal para ouvir os clientes. Marcas devem procurar relacionamentos da mesma forma que indivíduos, com base na confiança. Um dos maiores inimigos no estabelecimento de conexões duradouras é tentar provocar impressões sem se preocupar em entender as necessidades do outro. Já na época da publicação deste livro, Dale Carnegie dizia que o mundo precisa de mais diálogos que criem ligações. A verdadeira força de atração dos relacionamentos pode ser resumida a uma característica, interesses em comum. Se você realmente se importa com alguém e escuta verdadeiramente, colocar as questões do outro em primeiro lugar é um sinal de profundo respeito. Tanto pessoas quanto empresas têm muito valor para gerar, se identificarem corretamente os interesses das pessoas. Para indivíduos, esse foco gera relacionamentos de confiança e doação. No meio empresarial, se fala muito da retenção do cliente. Isso nada mais é do que criar uma comunidade. Por último, uma distinção muito clara deve ser traçada entre seguidores e amigos que se tornam clientes. Os seguidores constroem uma relação superficial. Focar em seguidores é optar pela quantidade. Por outro lado, amigos e bons clientes nascem com foco na qualidade desses contatos e têm um maior comprometimento e lealdade. Para irmos mais longe em nosso desenvolvimento pessoal, costumamos pensar em grandes objetivos, metas imponentes que traçamos para servir de inspiração para a nossa jornada. Mas se nos preocupamos apenas com esse ponto final, deixamos passar as pequenas oportunidades de crescimento no dia a dia. Esse é o grande desafio de quem sonha alto, esquecer que a implementação também é parte crucial do sucesso. E não poderia ser diferente com os relacionamentos. Carnegie diz que a cada interação com o outro, temos a oportunidade de deixar essa pessoa um pouco melhor ou um pouco pior do que quando chegamos. Você sempre deve estar ciente desse poder de mudança e atuar nos detalhes. Não existem trocas neutras. Você sempre vai pender a balança para um dos lados. Escolha deixar todos à sua volta um pouco melhores a cada momento, através de sua influência positiva. Nessa aula, vimos os seis modos de criar uma impressão douradora. Em nosso próximo encontro, vamos focar em como manter a confiança dos outros. Até a próxima aula! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto